Fala rapaziada, conversando aqui com mais uma escalação do jogo do Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil às 21h30, beleza? É um clássico aí pra ninguém botar defeito. Vou estar falando pra vocês que é a escalação do Thiago, beleza? Ó, o Vasco vem com a seguinte informação, Fernando Miguel vem pro gol, o Miranda aqui como back central. O quarto zagueiro é o Leandro Castan. Lateral direito, Iago Pikachu. Henrique como lateral esquerdo, dois volantes aí pra fortalecer a defesa. Andrei, Felipe Basto. O Benítez é o meio armador aqui, vai estar fazendo a ligação, Iago Catatal e Tales Magno. O Cano é o centroavante aí do Vasco, beleza? Vou estar falando pra vocês a escalação do Botafogo aí com o Paulo Altoório amontou pra hoje aí. A formação é o seguinte, Gatito Fernandes aí, ó, vem pro gol. O Marcelo como back central, o Cano como quarto zagueiro. Rafael Foz é o volante. Aqui na lateral direita é o Kelvin, Victor, Luiz e o Caio Alexandre como volante. Segundo volante aí, pra estar fortalecendo a defesa. O Ronda vai estar aqui no meio com o Bruno Nazário, pra estar fazendo a ligação aí com o Matheus Babi. E Calu aqui como centroavante aqui, beleza, rapaziada? Esses são os atacantes do Botafogo, pra estar encarando o Vasco da gama hoje aí. Às 21h30 pela Copa do Brasil, beleza? Lembrando bem que o Vasco, com dois gols, ele segue aí a diferença e avança no campeonato, beleza? O Botafogo simplesmente com empate já permanece no campeonato aí, beleza? O Vasco precisa de dois gols, rapaziada, pra avançar aí. Bom, vou ficando por aqui. Quem gostou deixa o like. Até a próxima aí, rapaziada. Vamos que vamos.